Seja muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma pré-estreia aqui no Drive-In Paradiso. Hoje é dia de pacarrete, dirigido pelo Alain de Berton, que está aqui comigo agora. A gente vai conversar um pouquinho sobre o filme. Então, Alain, boa noite. Obrigada por estar aqui com a gente hoje, saudando o nosso público do Drive-In. Boa noite, Marina. Boa noite, pessoal. Primeiramente, Marina, gostaria de te agradecer a esse convite de estar fazendo parte do Drive-In Paradiso. É com muita honra que a gente está agora exibindo o pacarrete para vocês. Eu espero que vocês gostem. A honra é nossa. Obrigada. Poxa, um filme que já vem todo premiado. Ele ganhou, foram oito prêmios em gramado. Ele participou de vários festivais internacionais, ou seja, levou o Brasil para o mundo, que é uma coisa que o cinema faz com muita beleza. E nós, cineastas, ficamos sempre muito felizes, porque é uma maneira de valorizar o nosso cinema, a nossa cultura, a nossa identidade. Então, parabéns. A primeira coisa que eu tenho para te perguntá-la é sobre justamente essa personagem maravilhosa, a pacarrete, que é inspirada em fatos reais, numa personagem que de fato existiu. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa gênese do filme. Isso. Quem diria, assim, que aí, fazendo uma retrospectiva, na verdade, a maior parte da minha vida eu tinha medo da pacarrete, porque eu lembro que ela andava com a vassoura e, às vezes, ela ameaçava bater com as pessoas nessa vassoura, principalmente as que pisavam em cima da calçada dela, que ela mantinha sempre limpa, assim. Muitas pessoas da cidade diziam, ah, fique longe da pacarrete, porque ela não é boa da cabeça. E aí eu cresci, fazendo até uma certa comparação entre o nome dela com uma certa definição de loucura. Tudo veio à tona quando eu soube, através do amigo, que o nome pacarrete, na verdade, significa margarida em francês. E ela usava flores no chapéu de palha e, depois, eu também descobri que ela era bailarina. E ela também sempre foi muito resistente, assim, na cidade, no sentido de valorizar as artes e fazer com que as pessoas, da forma que fosse possível, tivessem acesso à cultura e às artes em geral. Fiquei pensando como que deve ter sido difícil essa trajetória para ela e, ainda mais, assim, ela sempre dizia que as pessoas, um dia, iriam ouvir falar dela. Então, isso só me emociona, assim, por conta da repercussão do filme, as pessoas conhecendo essa personagem e sabendo um pouco mais sobre ela. Pois é, é uma loucura, porque eu confesso a você que eu assistia ao filme, eu gosto de assistir a filmes sem saber nada, nada mesmo, eu não leio nem sinopse. E eu não sabia nada do pacarrete, eu fui assistir e aí eu pensei o seguinte, você, enfim, você tem a Marcella Cartacho, que é um dos talentos mais extraordinários que a gente tem no Brasil hoje. E eu fiquei pensando, eu falei assim, eu acho, olha a minha cabeça, eu acho que ela escreveu este filme, este papel para a Marcella Cartacho, porque ela está perfeita no papel. Eu só, assim, não tenho mais nada a dizer, ela está perfeita para esse papel. Ela é incrível. Um pouquinho sobre essa, sobre a Marcella. Então, eu estava fazendo o meu primeiro curta em Russas, que foi a cidade onde eu nasci, e a Marcella estava fazendo a participação. Eu apontei a casa da pacarrete e disse para a Marcella, Marcella, um dia eu vou fazer um filme que se chama Pacarrete, e assim, olhando para você, você se parece um pouco com ela, eu gostaria que você fizesse a personagem, e ela topou. Depois de mais de dez anos, liguei para a Marcella, Marcella, o filme vai rolar. E ela ficou super surpreendida, assim, quando eu comentei com ela um pouco da definição do personagem, que ela viveria um personagem de mais idade, e que ela teria que aprender a dançar balé, e tocar piano, e cantar, e ela ficou, a priori, bastante preocupada. Mas, na verdade, foi um grande desafio, e assim, ela realmente é incrível, né? Você citou O Hora da Estrela, que é um filme que também vai ser visto hoje aqui no Drag em Paradiso. A gente colocou essa sessão dupla um pouco de propósito, né? Infelizmente, pelo fato de que a gente perdeu Suzana Amaral este ano, e acreditando que é um trabalho, né? Uma cineasta que merece muito ser sempre lembrada e sempre lembrada, né? O Hora da Estrela, além do que, é baseado, inspirado num livro de Clarice Lispector, outra autora brasileira também muito importante. Então, eu achei que esse dia de hoje é um dia muito especial aqui no Drag em Paradiso. Ficou perfeito, né? Pra mim, é uma honra. Você lembra quando você assistiu O Hora da Estrela? Acho que faz um pouco mais de oito anos que eu vi, e realmente eu fiquei, assim, chocado com a performance da Marcélia, com a direção da Suzana Amaral. De imediato houve uma comunhão, assim, a um tipo de cinema personalista e bastante inteligente, e eu fiquei apaixonado, assim. Me define bastante, com certeza tem um pouco da Hora da Estrela também em Pacarrete, As Aversas, como a Marcélia diz. É uma maravilha. E, além do que, você é um talento do Projeto Paradiso, né? Porque o seu próximo filme está na Incubadora Paradiso, vai participar do laboratório do Festival de Biarritz, na França. A gente espera que dê tudo certo, né? Mesmo com a pandemia. Então, pra gente, é uma grande alegria ter você aqui com a gente hoje, saudando o nosso público do Drive-In. Alô, galera que está aí no Drive-In do Paradiso. Por favor, se gostarem do filme, compartilhem, divulguem. É um filme realmente feito pra emocionar, fazer refletir, se lembrar dos amigos artistas, de nós artistas, né? E, enfim, aproveitem a sessão. Muito obrigado. Obrigado, Marina, pela oportunidade. Obrigada a você. Então, boa sessão a todos e todas. Obrigada, Marina. Obrigada, Marina. Obrigada, Marina. Obrigada, Marina.